Um homem foi detido pela PJ em Lisboa por suspeitas de violar a neta deficiente há vários anos. O suspeito está em prisão preventiva. São centenas os crimes de abuso sexual de crianças, a maior parte deles na forma agravada, contra a própria neta de que está indiciado um homem de 56 anos. O suspeito acabou por ser detido agora pela PJ de Lisboa, mas, segundo a investigação, os abusos aconteciam desde finais de 2014. Até ao momento, os inspectores terão conseguido obter indícios e provas de centenas de crimes, quer de abuso sexual, quer de coação contra a criança. A neta, na altura de apenas 5 anos de idade, sofre de uma deficiência. Ao longo de 7 anos, a criança terá sido molestada sexualmente na casa em que vivia com o avô. A vítima era ainda violentada psicologicamente, vivendo dias de terror. O avô ameaçava constantemente colocá-la numa instituição e afastá-la da família. O homem, de 56 anos, já foi ouvido em tribunal e vai aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva. O homem, de 56 anos, já foi ouvido em tribunal e vai aguardar o desenrolar do processo em que vivia com o avô.